Oi gente, tudo bem com vocês? Me chamo Maria Helena, muito prazer. Eu estou no curso de marketing já no meu segundo semestre. Hoje nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre a USP, né, e a AESHA um pouquinho sobre a história delas. A USP, ela é uma escola de ensino superior pública, ou seja, ela é gratuita mantida pelo estado de São Paulo. Atualmente ela possui 11 campos espalhados pelo estado. Ordinamente ela surgiu no século 18, né, já que a primeira faculdade, que é a faculdade de Direito, surgiu em 1827. Obviamente que ela irá pertencer à USP depois. Além disso, ela possui diversos cursos de graduação e pós-graduação das mais diversas áreas, então áreas de ciências de humanas, biológicas e exatas. Além disso, frequentemente ela está nos rankings nacionais e internacionais como a melhor universidade do Brasil. Alguns de seus diferenciais, a gente pode falar que ela possui mais de 180 cursos de graduação e mais de 200 programas de mestrado e doutorado. 91% dos professores têm um título de doutorado e ela é responsável também por 22% da produção científica brasileira. Legal, né? Bom, contando agora um pouquinho da IACHE. A IACHE, ela surgiu em 2005. Então, hoje, atualmente, nesse ano, ela completa 15 anos. Ela oferece 11 cursos. Então, entre a gente pode falar biotecnologia, gestão ambiental, teste moda, inclusive marketing. O nome dela é a Escola de Artes, Ciências e Humanidades. Falando um pouquinho da infraestrutura, a gente encontra uma biblioteca enorme com um acervo de livros muito grande, né? Incluindo, realmente, o acervo online, que pode ser acessado em qualquer campus da universidade, espalhado pelo estado de São Paulo. Ela possui também um ginásio com duas quadras e também duas quadras externas. Temos salas de aula, temos laboratórios, duas cantinas e um restaurante universitário, que é o que a gente chama de bandejão. Gostou e ficou curioso? Dá uma acessada no nosso manual disponível junto com esse vídeo. Fala, galera! Tudo bem? Meu nome é Patrick Macedo, sou assessor de eventos do DAMA e vim conversar com vocês um pouquinho sobre os auxílios que a USP oferece. A Universidade de São Paulo oferece alguns auxílios, programas e auxílios, para ajudar o estudante a se sustentar na faculdade, para conseguir cursar a graduação de forma efetiva e também para engajar o mesmo no ambiente acadêmico. Vou começar explicando um pouquinho sobre o PAF, que é o Programa de Apoio e Permanência à Formação Estudantil. Vou explicar os cinco auxílios que ele oferece e depois vou falar um pouquinho sobre a inscrição e como que ela acontece, tá bom? Vou começar um pouquinho falando do auxílio moradia, apoio moradia, tanto faz. O apoio moradia é o apoio que a faculdade dá para você se manter na faculdade e conseguir, sabe, meio de se manter na cidade, se você é de fora, ou às vezes você é da própria cidade, mas mora muito longe, não tem como se manter, então esse auxílio serve para isso. Você pode escolher tanto a moradia universitária no CRUSP, quanto pelo auxílio financeiro mensal. Você não pode ficar com os dois, então tem que ser só um deles. O auxílio é no valor de 400 reais e ele é acreditado todo dia 20 na sua conta, tá bom? Agora falando um pouquinho sobre o auxílio alimentação, que é o segundo da lista. O auxílio alimentação é acreditado no seu cartão USP do dia 1 ao dia 10, se eu não me engano. E você também pede pelo PAP, você faz o cadastro e lá você vai informar quantos dias da semana você almoça, quantos dias você janta, quantos dias você toma café e você vai enviar para o PAP. E ele vai avaliar tudo certinho e vai colocar o crédito no seu valor, o crédito no Júpiter e você vai acreditar no seu cartão mensalmente. Depois disso tem o auxílio livros. O auxílio livros é um auxílio que a USP dá 150 reais para você comprar livros na editora USP. Temos também o auxílio manutenção, que é no valor de 200 reais, que acaba complementando o apoio à moradia, né? Ele é acreditado no mesmo dia, inclusive, então no fim das contas ficam 600 reais. E você pede também pelo cadastro, que eu já vou explicar para vocês. E por último, deixa eu ver se eu não esqueci aqui, tem o auxílio transporte, mas ele é apenas para alunos dos campos do interior. Então, no caso da AGE, não funciona. Beleza. O PAP abre inscrições todo começo do ano, você vai fazer um cadastro lá no Júpiter e você vai ter que vincular também documentos que comprovem sobre o curso socioeconômico. O PAP tem como função as categorias de pessoas mais vulneráveis para as menos vulneráveis. E aí, com base nisso, ele vai oferecendo os auxílios nessa ordem. Então, você faz o cadastro, manda as informações, manda os documentos comprovando e depois você tem o resultado do PAP. Beleza, agora eu vou falar um pouquinho sobre a Bolsa Pub. Então, galera, como eu estava explicando, a gente tem o Pub, que é o Programa Unificado de Bolsas. É uma das ações da universidade que visa engajar os alunos em investigações científicas ou projetos assinados à faculdade. Ele é dividido em três partes, que é Ensino à Graduação, Cultura e Extensão e Pesquisa. Os projetos de Ensino à Graduação são projetos com foco no ensino da graduação praticado na universidade. Os projetos de Cultura e Extensão são projetos com vínculo à cultura e da aplicação da difusão de conhecimento. E já os projetos de pesquisa, são os projetos que envolvem atividades de pesquisa estruturadas que seguem os padrões científicos e alinhados. Beleza, expliquei rapidamente quais são os três projetos e agora vou falar um pouquinho como acontecem as inscrições. As inscrições do projeto acontecem, tipo, ali mais para o meio do ano e a Bolsa começa realmente a ser paga em 1º de setembro. A Bolsa é no valor de 400 reais e ela é creditada geralmente no dia 10. É que o professor, ele cadastra a sua frequência no Júpiter e aí dependendo da data que ele cadastrou, ela cai no dia 10, mas o período é do dia 10 até o dia 15 para que a Bolsa caia na conta. Como que funciona? Você vai lá no Júpiter, você vai lá em Programa Unificado de Bolsas e você vai colocar o ano, que no caso seria 2020, e o campus, que é a IACHE. Você vai lá em Buscar, aí vai aparecer uma lista com todos os projetos que tem para aquele ano. Você pode ler cada um, pode ler os temas que só te interessam, você vai ler. Depois que ler, você pode selecionar os projetos, você pode escolher até dois e você clica lá em Escrever. E aí nesse meio tempo, processo de um mês mais ou menos, os professores eles escolhem, podem fazer entrevistas com você, podem pedir cartas de motivação e aí você tem que enviar para os professores e aí o processo vai rolando. Aí em 1º de setembro, lá por dia final do mês, ele já te avisa se você vai ou não participar do projeto e em 1º de setembro você já começa a receber efetivamente. A bolsa FUB, ela dura 12 meses, contando a partir do dia 1º, tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a bolsa PEG, que é de Programa de Estímulo ao Ensino de Graduação. Então, como eu estava explicando, a bolsa PEG é a bolsa que busca incentivar os alunos da graduação a se aprofundar em áreas que eles tenham o maior interesse. Então, sabe aquela matéria que você fez, que você gostou muito do professor, da matéria, que você foi bem? Você pode conversar com o professor e você pode ser monitor da matéria dele na próxima vez que ele for aplicar. Então, como funciona? Assim como a bolsa FUB, também acontece pelo Júpiter, você pode ir lá, em vez de ser bolsa FUB, vai ser bolsa PEG agora, ela abre tanto no começo como no meio do ano para você se inscrever para os projetos do 2º semestre e do 1º semestre. Então, você vai lá bonitinho, você se inscreve nas bolsas que estão em aberto e você vai precisar escrever uma carta de motivação que você vai enviar pelo próprio Júpiter e aí depois que enviar para o Júpiter, você aguarda o período, que geralmente são as duas semanas, se eu não me engano, e você vai receber a resposta. A bolsa tem duração de 4 meses e ela também é um valor de 400 reais, só que ela é debitada todo dia 10 também, só que ela tem um período menor do que a bolsa FUB. Galera, por último, eu vou falar das bolsas PIBIC e PIBITI. A bolsa PIBIC é Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica. Ele oferece bolsas voltadas para desenvolvimento de projetos com cunho científico pelos estudantes da graduação. Já a PIBITI é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação. É bem extenso o nome. A PIBITI oferece bolsas para os estudantes do ensino superior que estejam engajadas no desenvolvimento e transferência de novas tecnologias de inovação. As duas bolsas têm a duração de 12 meses e aí elas têm um edital separadinho que vocês podem ler certinho e ver como funciona bonitinho. É isso, só quero acrescentar uma coisinha que eu acabei não falando, que é sobre o PAF. O auxílio do PAF dura dois anos. Antigamente durava um ano e todo ano tinha que renovar, obviamente. E agora dura dois anos e você renova só a cada dois anos. Então, se você é bicho e fez esse ano, você só vai renovar no terceiro ano e já vai servir para o quarto ano também. Tá bom? É isso, se vocês tiverem alguma dúvida podem me chamar ou qualquer pessoa do DELO para conversar sobre isso. Beijo e obrigado. Tchau, tchau. Oi gente, aqui é a Catarina. Eu sou aluna de Marketing e eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o nosso curso de Marketing da Eage. A primeira coisa que eu queria começar falando é o que não é Marketing. Marketing não é um curso que você vai se formar para trabalhar com telemarketing. Não é um curso que você vai se formar para trabalhar como vendedor. Não é um curso que você vai trabalhar para fazer publicidade e propaganda. Marketing e IPP são dois cursos diferentes. Então, o que seria o Marketing? Para algumas pessoas, é um curso de humanas. Para outras, é um curso de exatas. Para outras, é um curso de comunicação. E, na realidade, Marketing é isso tudo. Tem uma definição que eu ouvi uma vez, que o curso de Marketing é um curso de gestão. E eu acredito que é bem por aí. O nosso curso de Marketing da Eage, ele tem alguns diferenciais. O primeiro deles é a nossa carga de exatas. É aquilo que as pessoas olham e falam, hum, acho que não. Mas é um diferencial muito grande. Porque os cursos de Marketing, porém, normalmente, não tem essa carga. Tem uma frase do Tang, aluno de Marketing, na verdade, ex-aluno de Marketing muito famoso. Que diz que tá tudo bem você entrar em Marketing sem saber matemática. Mas que você precisa estar disposto a aprender a matemática. E, gente, tá tudo bem, tá tranquilo. Não desistam de Marketing por causa da matemática. Porque vocês vão começar do básico. Ali, ó. Sai do ensino médio, começou a faculdade. Começou a primeira aula de Lógica e Matemática. Então, assim, gente, tranquilíssimo de bolo. Ok? Superado isso, esse trauma que todos nós carregamos. O segundo virante diferencial que a gente tem é o curso de Marketing ser um curso de Bacharel. Normalmente, se vocês forem pesquisar aí no Google, vocês vão ver que a maioria dos cursos de Marketing são tecnólogos. Então, o nosso curso, ele tem uma carga horária bem maior do que os cursos. Aí, vocês me perguntam, Catarina, mas já que o curso de Marketing é um curso de Humanas, de Exatas, de Comunicação, eu não vou acabar competindo por vaga com o pessoal? Então, vai. Se vocês procurarem no Google, aí vocês vão ver que, tipo, tem algumas vagas de estágio que fala assim, hein? Buscando aluno de Marketing, Administração, Globalidade, Economia, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. É isso mesmo, gente. Por ser um curso tão multidisciplinar, tem algumas áreas que acabam se esbarrando ali com áreas de outros cursos. E tá tudo bem também, gente. O curso de Marketing da Yash, ele te oferece diversas ferramentas para se destacar. Já falei duas para vocês, duas coisinhas aí. Mas, gente, tem tanta coisa aí que vocês podem fazer dentro do Universo Yash, ou dentro do Universo USP, que vão te diferenciar, que assim, gente, tá tranquilo. Tá de boa também, não se preocupem com isso. Outras coisas que gostaria de conversar com vocês. Ai, Catarina, o que posso então fazer sendo uma profissional de Marketing? Várias coisas. Como, por exemplo, Marketing social, Marketing esportivo, Marketing político, Marketing de causa, Marketing de inserir aqui alguma coisa. Tem várias, várias, várias coisas que vocês podem fazer. Vocês podem trabalhar com algum P específico do Marketing, que vocês vão conhecer muito bem os quatro P's quando vocês entrarem para o curso. Ou vocês podem trabalhar com e-commerce. Vocês podem trabalhar, às vezes, com design. Você pode trabalhar com branding. Você pode trabalhar com um monte de coisa. Você pode trabalhar com pesquisa também. Você pode sair do curso e abrir a sua empresa. Você pode, gente, assim, ó. O mundo é seu. Mais ou menos por aí. Então, assim, é... Caso vocês queiram mais informações sobre isso, exatamente, a gente colocou no nosso manual. Então, baixem ele. Leiam ele. Que ele foi feito com muito, muito carinho para vocês. Aí, vocês também me perguntam. Ok, Catarina. Gostei. Onde que eu posso trabalhar com isso aí? Com esse tal de Marketing. E aí, eu te digo mais uma vez o quê? Em vários lugares. Gente, o profissional de Marketing, ele tá presente, e assim, em várias companhias de vários setores diferentes. A gente colocou no manual também, baixinho no manual, alguns exemplos de empresas onde os nossos ex-alunos estão. Então, é uma coisa assim que a gente colocou e falou assim, hum, você pode trabalhar ali. Assim, a gente tem, de fato, uma pessoa, um aluno que saiu, que se graduou em Marketing da AASH, e que foi que está trabalhando nesse lugar. São só alguns exemplos. A gente colocou, assim, alguns exemplos de grandes empresas. Mas não quer dizer que, tipo, ah, porque é uma grande empresa que tem uma pessoa de Marketing. Não, não tem mais. É, só para assim, brilhar nos ovinhos de vocês. Então, caso vocês queiram mais informações sobre tudo que já foi falado com vocês, não só nesse vídeo, mas nos outros também. Baste no nosso manual. E venham conversar com a gente. A gente vai estar na feira, no dia 3 e no dia 4 de manhã. Venham conversar com a gente. Venham tirar suas dúvidas conosco. E a gente tá muito ansioso para conhecer todos vocês. Então, venham. Venham. Venham muito. Venham mesmo. Assim, anota na agenda e vem. Que a gente quer tirar todas as dúvidas possíveis de vocês. Não só sobre o curso, mas sobre o vestibular. Só para o que vocês quiserem. Então, anotem aí dia 3 e 4 de setembro, para vocês virem conversar com a gente. Então, espero ver vocês em breve e também ano que vem. Nos corredores da AASH. Um beijo. E até mais. Gente, tudo bem? Eu sou o Luíde e vou falar para vocês um pouco sobre a FUVEST e sobre o SISU. Bom, para começar, a FUVEST é o vestibular específico para ingressar na USP. E ele é dividido em duas fases. A primeira fase vai ser no dia 10 de janeiro. E a segunda fase nos dias 21 e 22 de fevereiro. Bom, nessa primeira fase a gente tem conteúdo das disciplinas que a gente aprende no colégio. Que é matemática, biologia, física, química, geografia, história, inglês, português. Enfim. E na primeira fase são 90 questões. 90 questões de múltipla escolha. E aí na segunda fase, no primeiro dia da segunda fase, que é o dia 21 de fevereiro, são 10 questões de português e uma redação. E no segundo dia são 12 questões que podem ser divididas de duas até quatro disciplinas, né? Depende da carreira que você quer. Então, no caso de marketing, por exemplo, são quatro questões de história, quatro questões de geografia e quatro de matemática. Bom, além do conteúdo dessas disciplinas, a FUVEST também cobra obras literárias, né? E as que vão ser cobradas são Poemas Escolhidos, do Gregório de Matos, Kim Casborba, do Machado de Assis, Claro Enigma, do Carlos Drummond de Andrade, Angústia, do Graciliano Ramos, A Relíquia, do Eça de Queiroz, Maiombe, do Pepetela, Campo Geral, do Guimarães Rosa, Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles e Nove Noites, do Bernardo Carvalho. Bom, agora eu vou explicar um pouco melhor como que funciona quando você passa da primeira fase para a segunda, né? Bom, na FUVEST passam quatro pessoas para cada vaga da carreira. Então, seria mais ou menos assim. Se tiver 100 vagas, vão passar 400 pessoas para a segunda fase. Além das pessoas que tiraram a nota de corte. Então, serão 400 pessoas, mais todo mundo que tirou a nota de corte. Bom, agora para explicar um pouco sobre a inscrição da FUVEST, quando você se inscreve, você se inscreve na carreira e não no curso, nem no campus, exato. Você se inscreve na área de conhecimento, assim, né? Então, por exemplo, se você vai escolher a carreira de computação, ela tem os cursos bacharelado em ciências da computação, ela tem bacharelado em sistema de informação, enfim. E aí você escolhe a carreira e depois, mais tarde, eu explico um pouco sobre os cursos. Bom, aí depois que você escolheu a carreira, quando você for se inscrever, você vai escolher qual curso é a sua prioridade. Então, você tem quatro opções. A sua primeira opção, a segunda, a terceira e a quarta. E aí você tem que escolher cursos dessa mesma carreira. No caso de marketing, a gente só tem no diurno e no noturno. Então, a sua primeira opção seria um dos dois e a segunda opção a que sobrar. E aí, como a gente só tem duas opções, você deixa a terceira e a quarta opção em branco. Você não pode escolher outra. Você não pode escolher, por exemplo, a primeira opção marketing e a segunda opção medicina. É assim que você dá a mesma carreira. Bom, aí para explicar um pouco como funciona a competição, a concorrência. Na primeira fase, você vai concorrer com todo mundo de todos os inscritos por os cursos da carreira que você está escolhendo. E aí, na segunda fase, você vai concorrer primeiro para a sua primeira opção, depois para a sua segunda opção e assim por diante. Se você não passar na primeira opção, aí você começa a concorrer com a sua segunda opção. Bom, aí uma dica que eu dou para vocês sobre a FUVEST é que ela é muito conteudista. Eu lembro quando eu estudava, meus professores falavam que a FUVEST era uma prova para o aluno que sabe. Não é uma prova para o aluno que vai lá e consegue se virar. Então, assim, se você não souber o conteúdo, é mais difícil. Você tem que saber, tipo, certinho, assim. O que é um pouco diferente do ENEM, né? Que o ENEM são mais conceitos gerais, que às vezes você não precisa se debruçar tanto sobre os detalhes da matéria para conseguir fazer a prova. Agora, a FUVEST, ela é mais chatinha, assim, é mais conteudista mesmo. Agora, falando sobre a nota de corte, na minha época, em 2018, né, quando eu entrei, a nota de corte era 40, se eu não me engano. E eu sei que as notas de corte sempre estão perto do 40. Às vezes é um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais. E, gente, as inscrições para a FUVEST vão do dia 31 de agosto até o meio-dia do dia 23 de outubro. Galera, te comunica. Se tiver como editar aí, edita para nós, porque eu vou falar de novo. Bom, as inscrições para o vestibular vão do dia 31 de agosto até o meio-dia do dia 23 de outubro. E aí, para vocês terem mais informações, consulta o site da FUVEST na parte do manual do candidato, que aí eles explicam mais certinho, tá? Bom, agora eu vou contar como funciona o SISU. Bom, para você entrar na USP, né, no curso de marketing pelo SISU, vai ser realizada a média das notas obtidas nas diferentes áreas de conhecimento do Enem, utilizando o seguinte sistema de peso, né. Peso 3 para nota de redação, 2 para linguagens, códigos e suas tecnologias, 1 para ciências humanas e suas tecnologias, 1 para ciências naturezas e suas tecnologias, e 3 para matemática e suas tecnologias. Aí, para disputar a vaga do curso, você tem que selecionar na página do SISU a sua primeira e a segunda opção de curso. Assim, você pode concorrer às vagas do período matutino, como também do noturno, ou vagas de cursos diferentes de universidades diversas, né. Bom, acho que vale ressaltar que o sistema de nota, da nota de corte do SISU, ele não é fixo e ele se altera conforme a nota de corte do último participante com a maior nota. Por exemplo, se tiverem 10 vagas para o curso, a nota de corte vai ser equivalente à nota do décimo inscrito no curso com a maior nota. Esse sistema, ele se atualiza a cada 12 horas e você pode alterar as suas escolhas de primeira e segunda opção de curso enquanto o período de inscrição estiver vigente. Depois do fim do período de inscrição, não é mais possível alterar as escolhas de curso. Caso você tenha sido aprovado, você vai ter que seguir os procedimentos informados no site para o ingresso na universidade. Se esse não for o seu caso, você vai ter que selecionar um dos seus dois cursos para participar de uma lista de espera. Bom, essa lista de espera, ela possibilita o ingresso dos participantes do ENEM, né? Da galera que está tentando. Bom, essa lista de espera, ela possibilita que você consiga entrar na faculdade caso algum dos seus concorrentes que for aprovado na primeira chamada escolha não prestar o curso. E aí, assim, ela é feita na ordem das notas dos concorrentes que se inscreveram na lista de espera. E aí, para você acompanhar o seu processo, você tem que acompanhar atentamente o calendário da USP e das datas de chamadas de lista de espera e acompanhar também o site pgr.usp.br para ter mais informações. Então, acho que isso é o geralzão. Galera, obrigado, viu? Até mais. Boa sorte, viu, gente? E aí